O líder indígena Raoni participou de uma manifestação com centenas de pessoas em Bruxelas. Os jovens belgas têm protestado toda semana há cinco meses para exigir que os líderes políticos atuem contra o aquecimento global. Raoni aproveitou a oportunidade para promover sua luta contra o desmatamento na Amazônia. O indígena também quer a construção de uma barreira de bambu destinada a proteger a grande reserva do Xingu do tráfico de madeira, animais e ouro. O chefe da etnia Kayapó iniciou na segunda-feira uma viagem de três semanas pela Europa em defesa da floresta amazônica. Na quinta-feira, foi recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron em Paris. Na segunda-feira, Raoni seguirá para Luxemburgo e depois para o sul da França e Roma.